Nesta aula, iremos conhecer o projeto já modelado em que iremos trabalhar. É de suma importância que você, aluno, saiba de todas as particularidades do projeto para posteriormente fazer o procedimento correto de renderização. Vamos lá! Baixe e abra o arquivo Projeto Residência disponibilizado nesta aula. O projeto em que iremos abordar a renderização é de uma residência de dois pisos com uma edícula simples nos fundos. Percebemos que no piso térreo temos diferentes loops de piso, possuindo diferentes desníveis entre eles. A entrada da casa se dá pela sala de estar, TV. Nesse piso temos a sala de estar, sala de TV, cozinha, dispensa, lavabo, lavanderia, quarto de serviço, WC de serviço, varanda, churrasqueira, garagem carro e garagem moto. Perceba que não existe parede entre a garagem e a sala de estar. Para separar esses ambientes, temos uma divisória de vidro com uma porta agrupada. Ainda no piso térreo temos uma edícula com área de varal, lavanderia, quarto, dispensa, IWC. Para acesso ao primeiro piso, temos a escada na sala de estar, TV. Nesse piso temos... Lembrando que na janela de propriedades, em plantas de piso térreo e primeiro piso, temos acesso a essas informações nas legendas de cores. A residência possui uma extrusão que a percorre e na edícula temos frisos nas paredes. Para finalizar, verificamos que ao redor da residência temos tipos diferentes de pisos. Os laterais são terrenos vazios e os frontais são calçada e rua. O nosso projeto contém esses pisos para que, no processo de renderização, o projeto não fique flutuando, trazendo um melhor resultado na etapa de renderização. Agora que já temos o conhecimento necessário do projeto, podemos iniciar o processo de renderização. Lembrando que nesse curso abordaremos apenas o procedimento de renderização no exterior da residência e no ambiente sala de estar e sala de TV. Mas você, como aluno, pode fazer o processo de renderização nos outros ambientes da residência, utilizando as mesmas ferramentas, métodos e macetes que serão vistos no decorrer do curso. Assim, finalizamos essa aula, onde conhecemos a estrutura do projeto, facilitando no processo de renderização. Até a próxima aula! Tchau!